E aí rapaziada, quem fala é o Panza que traz naquele vídeo de VIVA pra vocês Agora é o seguinte, tô trazendo aqui uma esquadra ranqueada aqui pra vocês Mostrando aqui, imitando o MC lá novamente, presidente rapaziada Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like maroto, aquela inscrição Insanidade total, mandar um salve para o William Augusto, para o Francisco, para o Gustavo Pedro E também para o Lucas e o rapaziada Rapaziada, em peso tá chegando aí no canal aí ó Então, compartilhe pro vídeo aquela voz MC lá novamente Então rapaziada, é nóis Ok, não escuta? Alô, atenção, atenção Ei Aí ladrão Aí esposa Ok, fiote Aqui é MC lá na mente, presidente também Tô escutando, escutando, fala aí Vai MC lá Fala Ah tá, gente Ai meu Deus É o que, fiote? Sim Ei, qual é a boa? Tem bilho 2x aqui Tem bilho 2x aqui Peraí, 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 peraí Tenta aí, tenta aí Quem vai querer aí? Aê Eu não sei Ô ladrão Eu não sei atirar não Ei, truta Você atirar não, tá? Você atirar não, você atirar não Me ensina aí Ensina essa aí Ah, caramba Cadê a milha, duca? É sério, é sério, é sério Cadê a milha, duca? Aqui, ó Ele está aí, por verdade Calma aí, calma aí, calma aí Cadê aqui, Lanzão Lúcia? Cadê a milha? Cadê, cadê, cadê? 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 Cadê, duca? Ó isso que tá, ó isso que tá, ó isso que tá Tá aí no chão Ih, rapaz Eu não tenho visão de negócio não, fi Procura pra nós aí, truta É que cai na milha pra mim Procura pra mim, procura pra mim Cadê, cadê, cadê? Ah, sei Ah, sei, sei, sei Aí ladrão Agora eu virei um botizão de gás, mano Botizão de gás, ó Olha isso aqui Olha isso aqui, isso, véi Ah, meu Deus Mas o que é isso? Olha isso Ó Agora ninguém vai me assar, hein Ninguém vai me assar Eu tô coberto, ó Parará Tê, tê, tê Ei, espere aí, espere aí, espere aí Ei Cês sabem o que eu quero ser aqui, mano? Ah, isso sim, hein Cês podem me ensinar depois Como já é isso aqui, véi Ih, rapaz Aí ladrão Tem mais um botizão aqui, gás Vem cá, vem cá Vem Peraí, peraí, peraí Cadê Tô indo aí, tô indo aí Tome aí, espere aí Espere aí, ladrão Espere aí Espera Espera aí, ladrão Aí Aqui é Aqui é capa dura, rapaz Aqui ninguém vai me conseguir, não Ahá Aí Cês tão em Bronze também, mano? Cês tão em bronze? Vicente, vocês são foda, viu? Cês tão em bronze? Cês tão em bronze? Sou só em bronze Tô em cima 2 Ih, rapaz Eu sou bronze 2 Aí, ó Bronze 2 Daquele pi Ah, tem aqui daqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí Tô carregando ela, ó Aonde, aonde, aonde? Tá um espada Peraí, ladrão Peraí, peraí, peraí Como atira? Peraí, peraí Ah, não Calma aí, calma aí, filhote Calma aí Cadê, cadê, cadê? Que merda Bora, velho Aqui, baixaram um louco Aqui Vai, ladrão Ih, rapaz Ô, ladrão Ai, tô morto Ai, tô morto, fiote Ai, tô morto, fiote Ai, ladrão Vem, 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 ladrão Ai, vem, vem Peraí, peraí Ah, não, fiote Desgraça Vem, vem, vem Atira, atira, atira Atira Ah, não Morri Ah, não Tô morto Deixa o like Pra eles também Aquela cabulosa Cabulosa É o quê? É o quê? Tô entendendo Mano, por que que no Lopes não aparecem os caras com roupa de merda? Aqui, ó Tá aparecendo os caras com o cincrema do caso E aí, seus pães de rato com o queijo E aí, crânso Abre, velho Rapaziada Alguém escuta aí? Alguém? Tô jogando Minecraft Minicraft Tiririca Eu tiririca É o quê? 2, 2, 22 Ih, rapaz Calma aí, calma aí, calma aí Não, eu sou um nariz Só que ele tá caindo ali Tá caindo Aqui, cima do foguetório Vai em cima do foguetório Alguém quer jogar Minecraft comigo? Nossa Assim é um pio agora, rapaz Peraí Vocês querem jogar Minecraft comigo? Minecraft, Minecraft Não, na moral Você fala Minecraft? Chocam? Mal na hora, filho É Minecraft, Minecraft 0,200, Minecraft Ah, essa guarita Toma aí, toma aí, calma aí, calma aí Morre não, morre não, morre não Morre não Morre não Não tem mais um Deitou o carro, deitou o carro Pronto Muito, 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 muito Cadê, cadê? Tá lá na porta Muito, muito, muito Calma aí Não Se morreu, véi É claro Insanidade Tô tão Era feliz Eu tenho matado um É o papel Eu sou papão, rapaz Papão de Kio Sobe Tem nego comigo Costa? Aí, ó Tuas costas Ele tá fugindo Aí, ó Tum, tum, tum O cara é louro, mas tem que jogar Puxa, pode trocar Mate Puxa, o cara tá lagado demais Puxa, o cara tá lagado demais Puxa, porque sabe jogar Nossa Esse Bonivan só tem Só é gemado Porque sabe jogar não sobe Eu tava dando bala no gelo, cara No gelo Aí, ó Ah, não Tem merda, ele tem que agachar Levantar, tá Nossa Matou, usa Bonivan Morreu agora, véi Ah, não Céu aberto, véi Não, pelo celular, meu Meu celular, se tiver 15% Você não pode fazer nada Pum, desligou Eu tava jogando ranqueada Puxa Hum Tava quase pegando Batina 2 O que que me acontece Graças a Deus, meu celular Nem pediu pra carregar Pegou E Desligou E a drama O que que me fez Perdi 40 pontos Basta levando 40 pontos Puxa 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 Espera aí Puxa Gente, o que que vai agora Tipo pouco na árvore Apresenta Tá lá, na árvore, outro A P ними Tira Muito bom. É fantástico, é natural, não é um pedaço de ferro é prástica Head to her toes, yeah, they say that she's a last Yeah, the whispers of the france, and she has a Nooohohoho Caralho